Quero ensinar você a tocar o acorde de Lá Maior. Você vai juntar os três dedos. Primeiro dedo, segundo dedo, terceiro dedo. Juntinho, muito fácil. Primeira casa do violão, segunda casa. Você vai colocar os três dedos a partir da segunda corda, ok? Da segunda casa, ó. Primeira casa, segunda casa, a partir da segunda corda. Aqui, primeira corda aqui, a partir da segunda. Você tem um acorde de Lá Maior. E qual a música que você pode tocar com esse acorde? Várias canções, vários louvores, né? E nós vamos tocar uma música do Michael W. Smith, um cantor americano, o gospel, né? Cristão. E essa música é muito linda, cantada em todo mundo, né? Muito conhecida. Que é apenas três acordes. Você vai fazer o acorde de Lá Maior, ok? O acorde de Ré e o acorde de Mi Maior, ok? Esses três acordes, você pode tocar essa linda música chamada aí, Santo, né? Em português, a música é Santo, né? A gente canta aí, essa música que é lindíssima. Então, Lá, recapitulando os três dedos juntos, você vai colocar a partir o quê? Aqui, ó. Da segunda corda da segunda casa, olha. Botou os três dedos aqui, você fez o acorde de Lá, ok? O acorde de Ré, você vai colocar o primeiro dedo na terceira corda da segunda casa. Segundo dedo na primeira corda da segunda casa. E terceiro dedo na segunda corda da terceira casa. Você tem a nota aí, né? Você tem um acorde de Ré Maior. Ó, pra fazer o Mi, né? O Mi Maior, você pode colocar aqui, olha. O primeiro dedo na terceira corda da primeira casa. Segundo dedo na quinta corda da segunda casa. E terceiro dedo na quarta corda da segunda casa. Você tem o acorde de Mi, ok? Então, vamos lá agora. Vamos tocar esse hino tão bonito que abençoa muito as nossas vidas. Talvez você já foi até no casamento que tocou esse hino aí. Ou já ouviu esse hino em algum lugar. O hino onde o J.A. se destacou, né? Numa competição de caloros, né? No Raul Gil, né? Com essa canção tão linda, né? E ele canta, tem uma parte em inglês, né? Ele canta aquela parte assim, ó. Holy, holy. Ok? Que a gente canta assim, ó. Santo, santo, é o Senhor Deus poderoso, digno de louvor, digno de louvor, tu és santo. Ok? Essa é a parte do refrão da música, né? Você viu uma parte em inglês, outra parte em português. Vamos agora apresentar ela toda em português pra você, que é muito fácil, ok? Nota de Lá maior. Você entra assim, ó. Aleluia. Aleluia. É maior. Poderoso é o Senhor nosso Deus. É preparação pro refrão, ó. A gente vai ver, ó. Aleluia. Aleluia. Santo, santo, é o Senhor Deus poderoso, digno de louvor, digno de louvor. Santo, santo, é o Senhor Deus poderoso, digno de louvor, digno de louvor. Amém. 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 Amém 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 Deus te abençoe